A participação do SEBRAE na AgriShow 2019 gerou muitos negócios e atividades para os produtores presentes na feira. Acho que a feira está extremamente completa e além disso faz um trabalho excelente na divulgação de tecnologias. A gente viu muita coisa nova aqui, muita coisa legal, que com certeza vai ajudar muitos produtores. Os pits das soluções de gestão, mercado e tecnologia, entre compradores e produtores, agitaram o stand durante o evento. Mais de 15 startups estiveram presentes no espaço do SEBRAE, com o objetivo de gerar negócios e discutir inovações. Estamos aprendendo muito na questão de administração, gestão e isso está nos servindo bastante. É um sistema, uma plataforma e a gente agrega diversas fontes de informação. É aí que está a inteligência, não é uma tecnologia só. É uma grande oportunidade, está no coração, na feira que é o coração do mundo na parte de agropecuária. Está sendo muito gratificante estar aqui, a gente agradece muito e a gente já fez alguns contatos importantes aí que vai gerar alguns testes do sensor. E aí o que a gente pretende fazer? Não só dar informação para o produtor, como também sugerir para ele o que deve ser feito. Hoje nós fazemos simulações computacionais, então nós vamos até o local, analisamos como está a situação da sua granja, da sua produção e a partir disso fazemos simulações. A assinatura de contrato entre SEBRAE e Cicobi Credit Citrus, que aconteceu na AgriShow, visa o atendimento de cooperados com o trabalho de gestão para o seu negócio. O diretor administrativo Guilherme Campos e o superintendente do SEBRAE, Wilson Martins Poit, falaram sobre a parceria entre SEBRAE e a AgriShow. O SEBRAE não poderia estar fora. Aqui na AgriShow, que é um dos maiores eventos agro do mundo, não é só do Brasil não, do mundo. Show de bola. O Brasil é nota 10. O prazer de caminhar nessa feira, o Brasil é uma potência no agro. Essa feira aqui é um exemplo que a gente dá para o mundo de como o Brasil pode crescer mais ainda. E a presença do SEBRAE aqui, para que capacite muito mais e prepare muito mais pequenas e médias empresas que possam fazer parte dessa cadeia, é um sonho muito grande. Eu acho que aqui tem, e é muito simbólico isso, muito futuro e uma grama alta ainda para a gente explorar. Esse contexto de feira que existe no mundo e aqui como maior feira aberta do país e com todo o maquinário que existe, com toda a tecnologia que existe, faz com que o público do SEBRAE, com o cliente do SEBRAE, consiga ter uma visualização geral do futuro. O que tem de mais moderno na tecnologia no Brasil hoje está presente nessa feira. Eu já assisti de tudo, ainda estou com muita coisa para ver, mas a AgriShow está de parabéns. A AgriShow é referência, eu acho que na América Latina é referência de inovação. A feira está muito boa, a gente está achando melhor do que nos outros anos, mais movimentada e com boa oportunidade de negócio. Legenda Adriana Zanotto